A você, tá aqui mesmo Mais um, Campo Galera, vou deixar aí o primeiro link da descrição, o Force Drop Um site de caixas muito bom, que você pode ganhar skins de CSGO incríveis Na hora de depositar é só usar o código Lugin pra ganhar 25% de bônus E você pode escolher aí entre depositar com skins, cartão de crédito e até boleto bancário Aí tem mais uma coisa, todo mundo que depositar usando o meu cupom Lugin Vai participar do sorteio dessa faca aí, que custa mil reais Então não perde tempo, segundo o link da descrição, o formulário pra entrar no sorteio é muito simples E junto com o Force Drop eu vou trazer mais sorteio de mais facas pra vocês Então comenta aí embaixo qual faca você quer no próximo sorteio E aí galera, beleza? Aqui é o Lugin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal Seguinte galera, no vídeo de hoje nós estamos jogando um competitivo aí Com três globais no time e um supremo E o garotão aqui, que infelizmente ainda está águia 2 Como vocês devem saber, eu já parei de jogar várias vezes e não estou levando muito a sério, digamos assim A nossa conquista aí pelo global nessa conta Eu já fui global no passado, porém eu nunca mantive o global Eu sempre ficava sem jogar e caía pra supremo, caía pra H2 e nunca me importei muito com isso Mas agora acho que está na hora da gente focar um pouco e pegar o global nessa conta Pra gente conseguir finalizar a série e começar uma nova série no CSGO Então comenta aí abaixo uma série que você quer que eu comece depois dessa daqui E não esquece de deixar o like, beleza? Vamos que vamos pro comp Quantos cavernas? Caralho? Rapaz, me ajuda, me ajuda Não, me ajuda também que está Mais um Marcel, você está falando de um jogo que está bugado Ah, calma, foi mal, foi mal Desbugou? Ah, você gosta também do skin Pena que eu... Mais um Cavernas, dois Dois cavernas Ah, dois e meio Já volto MF? Nossa, você está dentro da base, literalmente Boa, mais um Já volto Tinha MF Caratão de legal Base, menos 51 Indo caverna, boa, areste Mulher está atrás aqui, dormindo Ah, falei no jogo Tem madeira e tem murinho aí, avançado Já foi Nossa Não sei nada Passei 3D já Ai, não subiu, subiu Subiu nada Subiu? Aham O cara tirou só Não, não, subiu Viu a cabecinha dele Que isso, gente Eu morri por debaixo Ai, ai, ai Hum, dois, dois Um atrasado banana Um caixão Não, porra Highlight pro vídeo O team speakzinho é raiz, né, mano Caralho, correndo Eu acho que eles estão ficando muito cavernas Eu acho que estão com o tablet no colo Já colou Como eu sou louco Eu não recuo nunca, velho Perto, perto Dois Três Dois, um miado Um miado Dois miado Mano, um tiro Matos dois Nossa Vamos ver Vamos shot Eles vão voltar? Sério? Eu? Mais dois Mais dois Ai, ai, ai Ai, 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 ai Caralho Miado, miado Tem um tapete aqui Eu acho que tomou o HS Tomou o HS Menos 90, meio Tapete tem mesmo MF Dois B Dois B Dois Campa Boa, boa Ainda dá tempo deles voltarem Tá, essa daqui é o LIV meu pack Pode ter passado o CT, olivinho Cuidado Tá, tá É ai mesmo? É Tem AWP aqui dominado Plantando Miado, 10 de vida 10 de vida Caralho Tu varou Ele não pegou 10 de vida Se ele tomou o dano Da onde, mano? Meio Tomou, vei Dois ou três Outra piscina Nossa Tem pro carro Olha o escurinho 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 Toma Caralho Mortal X1 CT Alpha Defusing the bomb Nossa Não tem kit Meu amigo Que barra Eu tinha um Tem bem na frente da caverna Me larga no pé aqui Tô chegando nipo Mais um B Nice Bala Legal Errei Nice Vou arrependar Foda-se Ai do meio Subindo Subindo Campa 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 Sério? Nossa Juliano Fortíssima entrada Não ouviu isso? Vamos apostar ou não? É óbvio Era Apostar Mano, não tô ouvindo mais nada É aqui Mais dois Menos 98 98 vivo Tô plantando Acho que default mesmo, guys Eu morri do meio Lá atrás? 98 já morreu 2x1 Colo nele Um escurinho pode ter Um escurinho Um escurinho Um escurinho Essa mira tá boa Ixi, essa segou Todo mundo Ai mais um Vamos fazer assim Ah, avancei Tá aqui MF Passa bem na cara Delishat E eu Tô ninguém Eita Paradinho No meio Parado Em cima do banco Ele tava Nossa, o login Subiu, subiu Ai, desceu Voltou Francisica, como é que tá? A gente tá em cima ainda Tá meio complicado Eu acho que ele subiu É, ele subiu Subiu A C4 tá comigo, guys Subiu, pode estar a Campa Quatro em mim Campa nossa, que arrombado Desceu Não, tá lá ainda Tem outro É dois ou é um só? Acabando Clipa aí, clipa aí Já clipe aí QMF Cuidado Ah mano, que smoke horrorosa Os shots É Coloquei um tapete já, mano É Tá É Cobrou, cobrou Mais um, Campa Vou ajudar o login Boa O cara lá, mano Pode ter Que medo Caralho, ele é muito bom Ah, matei ele e HE nele Minhado, lá no KVA No baguncinha E passou já o Kono Opa Tá de esquerda aí O cara MF Traia o Kono 2B, 2B 2B 2, 2, 2B Eu tirei um dele Banana na boca já Boa, Michael Obrigado aí pelo sub Passando bomb agora Mira você Vai tá 3D Cachão, tô smokado Sipa default, hein É, tripla escuro Spam, mano Travei tripla Ou BTT Pode estar atrás do outro Pode estar BTT Tem um 3D Travado, embaixo de caixão Mas aí tripla Nossa Muito forte Nice Ele já tá na base dele Com medo Tô rico Tô marcando smoke aqui Areia meado Areia, areia Cimitério Cimitério Boa Hortareia Ae Vou bagar um nip Biblioteca Biblioteca Ó a última biblioteca Biblioteca Passou Tá maluco Passou pro nip Tá 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 pro nip Doente Tá indo pra você, Shot Acerta, aí ele vai acertar De frente ele acerta, mano Tá mesmo De frente ele acerta Shot está chocado, hein Ó lá Hum, será? Ó Apareceu Spotnet e Igor Cuidado Eu e você, Fran Nossa, eu já... Caralho, mano Tá nip O maluco tão rápido Ah Eu fiquei Molotado Tapete Pegou a caga Tapete areia Tapete areia Outro ep Vamos ver Pronto Bora Elimos A W Se ele repicar ele é doido, velho Sério Ai, no bracinho dele Ele picou, ele quer morrer, né Morreu Escurinho Tomou varado, escurinho O que você fez, velho? Peguei escuro Peguei CT Ih, você vai ter que buscar um... Eu quero Eu não duro de tudo, velho Tá, onde tu tá, mano? É Legal Ah, doente É o temente É o temente Miado, miado Eu tô miado Famizei Nossa, tem atrás Tem dois aí Ah, eu comei outro Stack B Essa banca é top Foda-se Um, a banca Pra tripla Você viu a face dele? Pela boca, japonês Sabe que tem força, né? Ah, eu sei Bancai, bancai Mais um, areia agora Bancai uma Boa Areia, areia Não sei Ah, dois, 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 dois Dois lá, dois lá Só esse Um areia e dois lá Dois, cemitério Liga, liga Biblioteca e pode estar nip Mano, eu vou ficar com essa bigo aqui mesmo Pegar a arma lá Ah, tem uma arma aqui Cuidado, tinha aí, tinha aí Tinha aí, Lugin X1 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 X1, X1 X1, X1, X1 Ai, me matou na smoke Ai, me matou na smoke Ai, meu Deus Acabou de chegar Caverna, caverna Boa, pegou Era isso Agora eu tô com você Posso bangar chaminé Se quiser Já foi, já foi Já foi Tão dentro do bomb Boa Bomb, bomb DT Boa, guys X2 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 Acho que tem dois xuxas Já Cruza com Olha só na direita Mais um perto Boa Ele avançou Vai pra esquerda Vamos aí Aqui, tripla Vou botar o CT Rolei tripla, ele vai sair BTT2 Impossível Renovei CT Renovei CT Olha aqui, shots Pangei a CT Não, abriu ainda Não, abriu 3D1 Abriu não, certo 2, 2 CT mais 1 2 CT Tem o mic, Marcel CT e 3D 3D Não pega Não pega, velho Não pega Tiro aqui, não pega Tá no CT Boa 3D, 3D 3D Avançou, Luguin Avançou Passou Ah, é sim Que lindo, mano Boa Acho que tem mais um Eu acho que tem mais um Mais um, mais um Bang, bang, bang Chego Não tô lendo CT, CT Mais um CT, CT Costa, passa aí 3D 3D Boa Boa Nice Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nessa noite aí que o CSR tava fazendo live Eu gravei vários competitivos pra vocês E vou postar dia sim, dia não aqui no canal, beleza? Então, se esse vídeo aqui foi postado aí no domingo Significa que terça-feira, às 18 horas Vai ter mais um competitivo aqui pra vocês Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo Falou!